Música O chocolate amargo presente na receita do cookie faz muito bem a saúde. Ele pode prevenir o envelhecimento precoce e parece até mentira, mas ele ajuda a emagrecer. O açúcar mascavo mantém as vitaminas e os sais minerais da cana de açúcar. Anote a receita do cookie. Você vai precisar de 125 gramas de manteiga sem sal, 3 quartos de xícara de açúcar, meia xícara de açúcar mascavo, um ovo, uma xícara e 3 quartos de farinha de trigo, uma colher de chá de fermento em pó e 300 gramas de chocolate amargo picado. Primeiro, misture o açúcar, o açúcar mascavo e a manteiga em temperatura ambiente. Misture bem até ficar homogêneo. Depois acrescente o ovo. Música Adicione agora a farinha de trigo e misture delicadamente até ficar homogêneo. Some a receita ou fermento em pó. Despeje o chocolate amargo picado dentro da mistura. Música Na assadeira forrada com papel manteiga, coloque a massa em bolinhas. Depois leve ao forno médio por 15 minutos. E agora é só se deliciar. Música